Boas pessoal, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje trago-vos aqui Highlights de FUTCHAMPION60 que obtive no passado fim de semana. Só se vocês quiserem saber onde é que faço livestreams é na Twitch, canal Tuga810. Passem por lá, deixem o follow. Aproveitem para dizer que também estou a fazer um giveaway no Instagram, de um comando PS4 e de uma camisola autografada por mim na TS Warrior. Por isso passem por lá, sigam-me nas redes sociais e bora passar para o vídeo. Bem, então maltenha, então começávamos aqui a nossa caminhada para o 60 a 0 aqui com o programa do jogo. Vou-vos mostrar, como já tinha dito, os Highlights de FUTCHAMPIONS, queridos golos marcados, golos sofridos, mesmo alguns golos que não tenha... Ou seja, que tenha defendido como este aqui, oportunidades mais flagrantes para verem que também... Também falho, também não marco todos os golos, também não sofro qualquer gol, também sofro, falho gol... Pá, acontece a qualquer jogador isso. Ponto, e aqui também para mostrar-vos como é que eu crio os meus lances, como é que eu tento fazer golos sem... Ou seja, sem serem defendidos, não é? Desde já também quero apelar a vocês a escreverem nos comentários vídeos que eu achariam interessantes que eu fizesse aqui no canal para vos ajudarem, desde tutoriais de defender, como atacar, skills... Já vi malta também a dizer que gostaria muito que eu fizesse um vídeo a explicar como é que eu ligo a pressão da equipa, o sobrecarralar da bola... Por isso malta, deixem sugestões, ok? Obviamente ficarei agradecido, não só eu como todos vocês, porque ao escreverem vou estar a ver, vou estar a escolher os melhores tutoriais para vos poder ajudar e vocês, quem sabe, conseguirem então praticar e evoluir nesse aspecto, malta. Por isso, agradeço imenso o vosso apoio. Estamos aqui então com 7-0, ou seja, 37-0, faltava um longo caminho. Como sabem, aqueles jogos iniciais são sempre os mais fáceis, não é? Aqui com algumas equipas não tão boas, o Einaldo, o Valverde... Ainda não tinha aparecido nenhum Neymar, nenhum Bapé, nenhum Pogba, não é? Mas pronto, aqui sofrimos uma panenca, nós fomos também muito conhecidos por... Quem vês lá, recebimos! E apelo também desde já a todos vocês que, para passarem por lá, já sabem na Twitch, estuda 810, a passarem por lá porque os nossos penaltis são sempre à panica, como todos sabem, resta a exceção quando são portugueses, claro. Aqui um grande cabrito cristiano, aqui estava 5-3, mas quero adornar ali um bocado ali a jogada, faz o 6-3 com um cabrito cristiano. Também aqui tenho alguns golos assim, fora do normal, acima da média, e vou mostrando aqui a mostrar todo tipo de golos. Aqui já tenho uma defesa bastante boa, Mendy, Varane, Joe Gomez e Kyle Walker. E atenção, tinha o Werner, Once the Watch na frente. Dois dos jogadores que eu gosto menos de jogar, é sem dúvida o Werner e o Adame, porque são dois jogadores que são muito rápidos, apesar de não terem aquelas skill moves que eu tanto gosto de usar, e portanto digo a vocês para terem jogadores com 5 stars de skill moves para fazerem as fintas, por vezes a rapidez deles nos contra-ataques pode ser letal e por vezes sofro muitos golos à pala disso. Bem, aqui lá está, os primeiros jogos sempre aqueles mais fáceis, não é? Porque se uma pessoa estiver concentrada consegue então tirar o maior partido de todos os lãs, estava 4-1, 30 minutos, consegui fazer aqui uma grande jogada de combinação de Neymar com Cristiano, remates cruzados como podem ver são sempre muito, muito fortes. Aqui uma grande defesa, apesar do que ia sair o gol aqui do Courtois, o Courtois mostraram uma grande rigidez e o Werner aqui com o pé esquerdo separaram, o gol vai à figura do meu Alisson e mesmo assim entra. Mas pronto, estávamos com 9-0, tínhamos um longo caminho para percorrer, como podem ver as equipas vão começar a ser cada vez melhores, Pogba, Laveur, Dembélé, Martial, Joe Gomez, etc, que é um dos centrais que toda a gente usa, Mendy, Kyle Walker, isso. E uma coisa que eu gostaria também de mostrar é para prestarem atenção da forma como marco os golos, principalmente quando tenho uma defesa à frente. Se repararem, eu muitas das vezes para tirar a defesa à frente uso a vírgula, quer a vírgula normal, que é para dentro, ou então a invertida, que é para fora. E se repararem, a porcentagem de golos que eu faço com a vírgula é de facto muito, muito, muito grande. Aqui vimos um vermelho caricato, volta não foi nada especial e eu vou ao vermelho. Mas vão reparar e vou também estar aqui a analisar com vocês o tipo de golos que eu faço. Por exemplo, aqui vai isolado, aqui pronto, chapéu, tive sorte, golo de Mbappé, que faríamos então um 1-0, mas já de seguida vamos ter então várias oportunidades para ver diversos golos em que eu, não só, por exemplo, o croquete, a vírgula, o fake shot mais a vírgula. Aqui, portanto, está isolado, remato como é óbvio, não há nada a fazer. Vamos estar aqui, por exemplo, aquele fake shot ali, o L2 quadrado de X mais a vírgula para tirar o aumento do caminho. Aqui, pronto, que é sempre para adornar, 2-0, 60 minutos, 2 cabritos. Depois aqui tem alguma sorte, não é? E o Neymar faz então o golo. Aqui também ainda não tinha opção de vos mostrar, mas fiz aqui um ball roll, também muito importante. Quando estão de frente a fim do guarda-rídos e o ângulo de remato é muito reduzido, fazer um ball roll para a esquerda ou para a direita para arranjar os passos também é muito importante, ok? Aqui rematos cruzados, mais uma vez, sempre muito, muito ao peixe. Tem a marca-bola que ele vai fazer cabrito, não é? Pode começar. Um gajo para a bola, lá entra a queima, cabrito, é gol. Também quero apelar a todos vocês que estão a ver isto, também vejam como defender, ou seja, não entrar a queima a defender, esperar sempre pelo erro adversário e não tentar roubar a bola a todo o custo. É uma das principais lacunas que eu vejo na malta que é principalmente ali no golo 3, no golo 2 e no golo de 1. É a forma como se tentam... parece que é uma coisa que eles querem muito, que é roubar a bola, não querem esperar, querem ter logo a bola. Viram aqui uma vírgula para tirar a defesa do caminho, viram aqui? E tentem mais cuidado com isso, porque vocês querem esperar é que o adversário erre para patearem a bola. Aqui mais um lance, Cristiano, pronto. Como viram, ele entrou a queima, ele fez bola, não convém entrar a queima porque, como sabem, se tiverem com o vosso jogador em frente ou a frente à ponta de lança, nunca será golo por causa do autobloque. Aqui, pronto, algum azar, entrava a perder o golo do Werner. Olhem esta malta, olhem esta vírgula, se fecharem para trás, vão ver esta vírgula invertida a tirar o avançado do caminho. Mas aqui estávamos a perder por 2-1. Xavi Drake, o nome do adversário, fez 2 golos com o Werner. Lá está, aquele jogador que eu detesto jogar e contra a Oré. 2 jogadores mais... pronto, eu tenho menos prazeres de jogar. Mas aqui conseguimos empatar 54 minutos, 2 igual. Gol, passo para Neymar, remate primeiro aqui com alguma sorte. Não, não alguma não, muita sorte. Conseguimos ter o 3-2. Aqui mais... pronto, aqui vai adonar a situação. Um sombrero, mais um cabrito. Que jogada. Passo para Neymar, passo para Cristiano. E aqui sempre tem sido aqui a partida com 5-2. Foi lindo. Falei aquele sombrero flick, aquele cabrito. E depois deu os dois passos para arranjar espaço para rematar. Fiz então o 15-0, o 45-0 no marcador. Mais uma vez, teríamos quem? Werner, Traoré. Não gosto deste Ávarez a médio ofensivo. Malta porque, apesar de ter marcado aqui um grande golo o Ávarez, sem dúvida, defendi mal. Eu gosto de ter a médios ofensivos e a extremos. A extremos, neste caso. Médios ofensivos e a ponta das lanças. Gosto de ter sempre avançados para serem mais... Ponto, que drillem mais, que tenham mais skills. E por aí em diante. Aqui, uma grande jogada, uma grande combinação. Mbappé faz então aqui a décima sexta vitória, neste caso. Reparem aqui, a equipa não é sido tão boa. Tem Bruno Fernandes, Llorente, De Jong, Dembélé, Inaki Williams, Lucas. Aqui é bastante rápida. Aqui, Garrincha, Cabrits, Passo para Neymar. Mar de Primeiro, Neymar, Five Star Big Foods. É importante, mas não acho tão importante como ano passado. Aqui também é um tutorial de livro. Também se quiserem que eu faça, por exemplo, tutoriais de livros, digam que há muitas verências que o pessoal não sabe como é que se faz. O pessoal também pergunta muito. E claro que sim, também se quiserem. Teria todo o gosto em fazer e ajudar-vos então a ensinar a fazer este tipo de livros, até mesmo combinações. Aqui o futebol 3-2, mais complicado. Reparem aqui, vírgula outra vez. Viram? Para tirar o defesa do caminho, fiz a vírgula e gol. Se repararem, entra sempre a queima. Caso não entrasse a queima, provavelmente não seria gol, mas entrou. E atenção, reparem aqui esta equipa já com o Rashford, um jogador que eu gosto muito. Veram aqui o Ronaldo? Vírgula. Com alguma solta ali até acho que no Joe Gomez, o remate. Mas a bola foi uma vírgula. Olhem-se outra vez, vírgula outra vez e remate-se. É sempre muito importante terem os jogadores de Five Star Skills na frente, porque dá-vos um like de skills para tirar o defesa do caminho bastante, garante-se. Estamos então aqui com 18-0, se não me engano acho que era 18 ou 17. Faltavam poucos jogos. Mais uma vez, terá a hora aí a jogar. Aqui temos Mbappé, vírgula, remate, gol. Acho que não vale a pena continuar a falar sobre as vírgulas, não é? Gol daqui, drag-back, remata, mas ali um penalti ali, já sabem, sempre para o meio, sempre para a Nenka. Se repararem, já foi para aí o quinto ou o sexto penalti que mandei para a Nenka. Engraçado. Aqui um scoop turn. Fazem outra vez outro golo. E estamos então 19. 19-0. Faltavam 11 jogos, mas a coisa mais complicada ainda não estava feita. Teria então muitos jogos que... Aliás, acho que eram dois muito, muito complicados, que inclusive eu estive a perder por 2-0, que vamos ver já de seguida. Bem, 20 vitórias. Faltavam 10. 10 finais. Ou seja, são aquelas 10 finais em que está com o máximo de concentração possível para poder então alcançar o 60-0, que foi muito, muito, muito bom. Um remate de golito ao canto sem potes. Depois de Cristiano aqui a puxar para dentro, lá está. Ele entrou à queima. Se não entrar-se à queima e holdasse o L2, provavelmente não teria feito este golo, mas ainda é bem que o fez, não é? Aqui o Ronaldo com um grande remate bem na barra. Entra ali na malha lateral. Faz ali o 1-0. Estão com 21. Bape aqui. Finch vai para um lado, Finch vai para o outro. Remate cruzado. 2-0. Mas ele aqui, olhem este passo do Lyon. Olhem este passo açucarado do Lyon. Ele reduz então aqui a partida para 2-1. Devolva. Garrincha, Bape, Garrincha aqui. Neymar. 3-1. Eu nem sei como é que fiz isto. Ainda é por 3-1. Faltam 20 minutos. Como é que faço este sombreiro assim do nada e faço gol. E aqui assim, malta, aqui assim, foi o jogo mais complicado que eu tive. Reparem. Rashford, Martial, Salah, De Bruyne, Kanté, Alain, Mendy, Varane, Walker, Semete. Vejam só. Foram um contra-ataque. Rashford, sendo caçador, é um chugara-tex para um lado. O remate para o primeiro. Muito bem feito por ele. Rashford, então, muito rápido. Faziam 1-0. E atenção. Rashford, outra vez. 4-3. 40 minutos de jogo. Aqui o nome é chugara-tex. Ele manda para o segundo posto. Fazendo 2-0. E aqui as coisas complicavam-se. E muito. 2-0. 40 minutos. O meio de pausa. Entramos para um intervalo. A perder por 2. Reparem neste lance aqui com alguma sorte. A bola está ali em gol. E que ganha. E faz o 2-1 no marcador. Cristiano, que é um petardo aos 60 minutos. Empata a partida. Depois crescendo para Neymar. Neymar, então sim. Faz o 3-2. A remontada aqui no livestream. Muito, muito. Muito. Muito apoiada por todos vocês. Lembro perfeitamente que o chat irá abaixo com esta remontada do 3-2. Pertávamos que é 21 ou 22-0. Faltavam poucos jogos. E vocês apoiarem. Também foi muito. É muito importante sempre o vosso apoio. Tenho sempre dito isto. Por isso, Malta. Se quiserem passar a ver o resto da... O resto não. Livestreams que faça de Food Champion. Mais uma virula aqui. Passem no meu canal de Twitch. Tuga810. Já sabem. Não só no Twitch como no Instagram e no Twitter. Sempre Tuga810. Malta. Mas espero ao fim. Aqui mais uma boa equipa. Garrincha passa para Cristiano. Cristiano finaliza ali com classe. Com o pé esquerdo. Apesar de ter 4 weak foot. Tenho dito muito. Tenho dito que... Se no ano passado... Os 5-stars de weak foot eram mais importantes que as 5-stars de skills. Este ano sinto que é ao contrário. Acho que as 5-stars de skills são muito... São bem mais importantes que as... As... As weak foot porque... Já vi bastante golos com o Ronaldo. Tendo ele... Forçado do weak foot. Montado de pé esquerdo. E a ser... A ser muito, muito a vez do. Aqui foi o primeiro panela que fazia antes no Weekend League. Para ir ao 5-stars de panalse. Mas depois... Trocámos bem do cursor. Recuperámos a bola. Chapéu. Fazendo então o 2-0. E... Estamos aqui bem próximos de ganhar este jogo. João Mateus, ele era português, né? Ele era português, por isso é que ele conseguiu defender o penalti, está viste? Aqui uma grande jogada de partilho, 82 minutos, faz o 2-1, mas conseguimos segurar a vantagem, saímos então desta partida com os 3 pontos, salve seja, e temos aqui então 26 vitórias, malta, 4 finais, estávamos a achar que aqui mesmo à reta final, não queríamos de maneira nenhuma perder o jogo, e atenção, começamos a perder aqui 3 minutos de jogo, a bola começou nossa, mais uma vez o Berrincha, mais uma vez ele entrou a caima, ele fez bola em vez de ficar parada a rodar o L2, aqui conseguimos então dar a remontar, 2-1, mas eu não estava satisfeito, e com o Rodrigo faz o 2 igual pé direito, eu pensei que ele ia para o pé esquerdo, mas não, ele assumiu o pé direito, fez o 2 igual, e ali é o meu tempo, 74 minutos, o tempo estava a passar, eu não andava a conseguir faturar, nem mais aqui, com muita sorte, a bateria ali, se não me engano, em Klosterman, a fazer o 3-2, e depois sim, aqui uma grande jogada, Ronaldo faz finta para um lado, faz roleta, remato cruzado, 4-2, e atingimos as 27 vitórias na posição 181, ok? Faltavam 3 jogos, Dembélé, Martial, Rashford, Traoré, uma frente-ataque fenomenal, a defesa é quase tão boa com a minha, Diogo Gomes, Van Dijk, Mendy e, acho que era o Semedo, se não me engano, que é uma bola cristiana, repara ali na bola, eu sinto muito que, não sei se você também senta isso, é que às vezes, as bolas, quando não têm sombra, parece que elas levitam, parecem que estão sempre fora do chão, sempre no ar, é muito estranho, não sei se a vocês acontece isso, digam aí nos comentários, ok? Mas é muito estranho, e temos já balizas azuis, laranjas, meu Deus, malta, 2 jogos, 2 finais, era aqui, era aqui que se decidia se eu iria então obter o 60-0, e a invencibilidade, ou então se iria perder algum jogo e iria ficar fora, então, aqui, do, principalmente, top 200, porque foram 192-30-0, uma coisa absurda, e aqui, olhem para esta falta, separaram a falta, não foi nada demais, vieram levar amarelo, mas depois aparecem aqui, cartão vermelho, faltavam 2 jogos, malta, eu levei aqui uma expulsão, reparem na falta, uma falta, uma falta que, pronto, não há assim grande nada a fazer, mas lá vai o vermelho, e aqui Cristiano, aos 40 minutos, mape aos 50 minutos, a fazer o 2-0, um grande fake shot, para tirar depois do caminho, mas ele reduz, precisava de 5 minutos, e eu já estava a ver a minha vida andar para trás, com menos 1, ele a pressionar, a fazer 2-1, aqui Ronaldo com uma grande, vê-lo, até second, defende, mas a bola bate no posto, e entra, passa o 3-1, e conseguimos arrumar a malta, top 66, faltava um jogo, faltava uma final, e agora era o tudo ou nada, era agora, era agora, que saberia, se conseguiria então, levar o 30-0, e o 60-0, consecutivamente para casa, que uma grande colinação de mape, passa para Cristiano, e olha só este gol, o Leymar, vai jogar ali para cima, para Garrincha, Garrincha de pé esquerdo, primeiro ao ângulo, sem hipótese, faz o 2-0, ele dá reis com o it, e conseguimos então, fazer o 30-0, malta, o 60-0, top 22 no mundo, no 30-0, e ainda teríamos uma melhor recompensa, para além deste top 22, malta, era sem dúvida, quando eu fui ver, então a classificação dos 60-0, eu estava bem, bem lá em cima, como podem ver aqui, eu vou ver aqui, então primeiro, temos aqui o 22, décimo segundo, com 2.364 pontos, e top 60, em 6º lugar, com 4.755, malta, então, conseguimos então aqui, chegar ao nosso objetivo principal. Bem, malta, chegamos então aqui, ao final do vídeo, malta, espero que tenham gostado, deixem nos comentários, os vossos feedbacks, bem como os vídeos que eu vos pedi, para que eu gravasse, para vos ajudar, então, a alcançar, então, mais vitórias no FUT Champions, e aumentar a vossa gameplay, e melhorá-la, principalmente, por isso, malta, deixem um like, subscrevam, e conto com o vosso canal, muito obrigado aí, e vemos por aí, tchau!